Música Olha aí galera da Noz Nofita TV Nós estamos aqui em Cabriúva Na última etapa do GP Raveli 2011 E hoje sábado Para uma festa aqui Uma confraternização me parece na Raveli O Mr. Márcio Raveli 12, 12, 12 vezes Campeão brasileiro de cross country Fez um short track Aqui para a alegria da garotada Conta como é que vai ser essa história hoje aqui Bom, o short track Virou modinha agora Todo mundo quer fazer Mas é justamente isso Porque o lugar é fantástico Então a gente tem uma pistinha Até no início A gente tinha feito uma pista mais travada Mas como a gente abriu para outras categorias Uma categoria mais Para o pessoal de outras categorias Até para os velhinhos se quisesse Mas eu já sou mais velhinho do que os velhinhos Eu achei que melhor abortar E aí a pista está em torno de 1 km Por lá de 200 E é uma pistinha boa Rápida Tem umas costelinhas Bastante eucalipto para passar no vãozinho Das árvores E está muito legal A galera gostou Não paga inscrição Ganha um prêmiozinho Nossa, que maravilha Mas escuta Agora você podia entrar nessa brincadeira aqui Para mostrar para os caras como é que faz Ah, mas eu estou 3 dias ali dormindo Você podia, né? Você quer dar uma chance para os camaradas? Para mim não dá Porque eu estou cansado De um jeito que eu trabalho Não acredita não Não acredita não Que ele cansado Ele está na cabeça dos caras Não, mas é que também não dá para organizar E fazer Certo E amanhã? Como é que vai ser a parada? Disse que não vale correr em casa, né? Porque se ganhar Fala que é Cortou caminho É, o cara é feroz Bom, amanhã A gente limitou as inscrições Porque tem bastante trilha A pista está fantástica É, o Circuito Fantasia Algo assim, né? Alguma coisa assim É, a Proesta Encantada É, a Proesta Encantada Você vai ver Duende Você vai ver o Harry Potter O Voldemort Ele não pode falar o Voldemort Não pode, né? Não é, não pode É, é inominável Inominável Vai estar pedalando Entendeu? Eu já vi o Pedretti aí Que... Está todo mundo aí Tem o Perra no Brasil Ride Tem umas cobras criadas aí Então é isso A prova está muito legal Amanhã a gente larga E duas baterias diferenciadas Um pouco o tempo ali, né? 40 minutos entre uma e outra Tem bastante trilha já no início Aqui já pega um single track É, eu vou na Pro Não é nada assim Eu sou professor Vou na Pro de avião, né? Tem alguns trechos mais difíceis A gente, inclusive um trecho O biker vai ter que sair da bike Para poder passar esse trechinho É uma questão de segurança, né? É E depois disso aí, meu Pedalar tudo Passar por Riacho É uma região fantástica Vale a pena E o Campo Cabriúva aí Agradecer o pessoal Que a gente fez É, as caras são bacanas Estou trabalhando três meses Aí para fazer o evento acontecer Agora, para concluir a nossa entrevista O ano que vem Podemos esperar Alguma grande novidade Ou vamos ter três etapas Pode esperar Vamos ter um cross-country no meio Já que vem os Jogos Olímpicos O Mundial e tal Nós vamos fazer uma etapa O ano que vem de dois dias Ah, é só Nós vamos fazer uma etapa O GP Raveli em dois dias É um challenge E aí vai ser bem legal Porque É estilo ar-on-bike Que tem minas Algumas provas É, para a gente Pedalar até cansar A bunda doer Essas coisas, né? Então É isso A gente está trabalhando Para fazer o negócio Crescer cada vez mais Não é fácil Mas é o que a gente gosta É, então fica ligado No site do GP Raveli No blog da Noz na Fita TV Do professor Arnaldo, não é? É isso aí, professor Agradecer você Por estar em todas As nossas empreitadas É nóis E outra coisa Se você estiver pedrando um dia E o Raveli estiver na trilha Meu Olha, você pode se esgoelar Que o cara continua fortão, hein? Raveli Tamo aí Corpinho de criança É isso aí Boa sorte Valeu Olha o Zanfita TV Yeah Valeu Woo Tchau, tchau.